Minha amiga maravilhosa, hoje eu tô aqui pra te dar três dicas pra deixar aquele cara super, não é pouco não, é super apegado a você. Bora anotar tudo aí? Bora se ligar nisso tudo? Então vem pra cá, se liga nesse vídeo até o final maravilhosa que eu te entrego tudo aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui. Vem pra cá, se inscreva, você será sempre muito bem recebida aqui. Pode ter certeza disso, porque aqui tem uma legião de mulheres maravilhosas que se respeitam, que gostam umas das outras, que a gente se ajuda. Aqui você vai aprender sobre autoconhecimento, conversar com você mesma. Às vezes aqui eu dou também nos meus vídeos dicas de autoterapia, de você conversar consigo mesma, tentar entender o que tá passando com você, qual a melhor saída. Aqui você sempre ganha, minha amiga. Então vem pra cá, se inscreva aqui, que aqui você vai ser sempre muito bem acolhida. Tem o meu Instagram também, caroldutra.oficial, onde eu tenho ali os meus textos. Às vezes tem vídeos que eu só solto ali, caixinhas de perguntas que você possa me fazer também, tá? Então me segue lá, que lá também tem muito conteúdo. Vamos falar sobre três maneiras de você deixar esse cara super apegado a você. Bora lá, primeira dica. Ó, anota, tá? A primeira dica é quando você ouve o que ele tem a dizer e também gera conversa em cima disso. O que é isso, Carol? A gente chama isso de interesse genuíno. Sim, quando você se interessa pelos assuntos desse cara. É um cara que você gosta? Tá afim? Tá muito legal? Pois é. Então quando ele estiver falando sobre algo que principalmente ele goste muito, sabe que os olhinhos brilham? Pois é. Se ele estiver falando sobre esse assunto, você cria um interesse maior por esse assunto. Sim, você presta mais atenção, chega mais perto. Sabe aquela coisa de trocar também ideia, conversa com esse cara? Por exemplo, tem sempre algum hobby que a pessoa gosta mais, que ela fala muito sobre aquilo. Ou às vezes o próprio trabalho dela é algo que você já percebeu assim, nas conversas que vocês tiveram, que ele gosta muito de falar disso. Que quando vocês conversam sobre isso, você percebe uma empolgação maior do cara ali. Então, sempre quando você perceber que tem um assunto que ele domina mais, que ele gosta, que ele sempre estuda sobre aquilo, que ele gosta de falar sobre aquilo, você demonstra maior interesse. Ou seja, quando ele estiver falando sobre esse assunto, você presta mais atenção. Você demonstra, sabe? Tô ouvindo mais, tô entendendo o que você tá falando. Questione sobre alguma coisa que você não entenda. Ah, é? Mas como que é? Me explica melhor isso. E ele vai, gata, ele vai amar, ele vai amar que você fale sobre isso. Ah, tá, não sei o quê. Ah, mas que interessante, né? Ah, então é por isso que isso... É, você entendeu, gata? Vai dar até os truques ali, maravilhosa. Então, você se mostra mais interessada sobre o assunto dele e troca, tá? Não é só ouvir, não. Ouvir é importantíssimo, mas você trocar. Ah, é? Mas é isso mesmo? Mas por que, então? Sabe aquela curiosidade? Como se ele fosse um professor? Pois é, gata, faz isso. Que, ó, ponto positivo pra você, maravilhosa. Segunda dica, importantíssima, é quando você usa da sua persuasão, o encantamento. Sabe aquela coisa do encantamento, da persuasão, de você influenciar a pessoa? Exatamente, meu amor. Você vai influenciar esse cara a gostar de você, a gostar de certas coisas em você. Como que você faz isso? Como você se torna uma pessoa persuasiva? Você fala com ele e você vai jogando, algumas vezes, algumas palavras, algumas frases que vão fazer com que ele realmente caia na sua. Por exemplo, então você tá ali conversando com ele e aí, né, tal, sempre em tom de brincadeira pra não parecer uma coisa que você seja muito se achando. Sabe aquela coisa que a pessoa se acha? Não. Mas é sempre mais em tom de brincadeira, mas você vai ser persuasiva. Então vocês estão ali conversando e aí, tal, não sei o que, aí você fala, é, eu sei que você sempre tá pensando em mim. Não adianta, não, ah, tá com dor de cabeça? Isso é pensar demais em mim, querido. Você entendeu? Ah, e tal, e aí conversando, não, eu sei que você não para de pensar em mim. Eu sei que você não esqueceu de mim nunca. Eu sei que você gosta de mim. Sabe uma coisa que eu já percebi mais ou menos assim, tá, gata? Então você vai conversando com ele e aí, e aquele tom de brincadeira, dando risada, mas você está falando a coisa. E aí quando você tá ali conversando com ele, você pode até brincar do tipo, Ah, já percebi que todas as vezes que a gente se encontra, você abre um sorriso enorme. Não tem como disfarçar, gata, não tem como disfarçar. Eu sei que você fica feliz pra caramba ao me ver. Olha só, mana, olha o que você tá falando. Eu sei que você fica feliz pra caramba ao me ver. Você abre um sorriso, seus olhos brilham quando você me vê. É claro que você, você percebe que você tá usando um tom de brincadeira? Você vai usar isso num tom de brincadeira? Ah, querida, eu sei. Eu sei que você ama me ver. Eu sei que você pensa em mim o tempo todo. Eu sei que você sonha comigo, gata. Eu sei que eu sou a mulher da tua vida. Você entendeu? Mas brincando. Isso acaba entrando no pensamento da pessoa. Ela vai embora, ela pode até falar, nossa, ela se acha, né? Mas no fundo, no fundo, isso vai ficar lá, aqui, ó, preso na cabeça dele. Quanto mais influente você for, quanto mais persuasiva, mas num tom de brincadeira, mais esse cara fica apegado a você, mais ele vai pensar em você, mais você vai permear ali os pensamentos dele. Faça isso. Não deixe de fazer isso. Gente, a palavra, ela tem um peso muito forte. A gente não pode deixar de lado isso. A palavra, a persuasão, ela tem um peso muito forte, né? Tanto é que a gente tem grandes pessoas no mundo inteiro, que já passaram, que estão vivas, que são pessoas muito persuasivas. São pessoas que influenciam muito milhares e milhares de pessoas. Então, você ser persuasiva num tom de brincadeira, pra não suar prepotência, mas num tom de brincadeira, você vai influenciando o pensamento da outra pessoa. Use isso, gata. Isso daqui é uma dica, ó, de ouro. Terceira e não menos importante, maravilhosa, você vai usar um mix de interesse e desinteresse. Sabe aquele bate-a-sopra, sabe? Mais ou menos isso. Por quê? Porque isso gera o quê? Desafio no cara. Gera o quê? Gera um grande objetivo a ser conquistado. Ou seja, você vai ali, tá ali com ele, brincando, tal, dando risada, tratando ele com muito carinho. Seja carinhosa, não pegajosa, tá? Pegajosa é aquela que tá ligando o tempo todo, mandando mensagem. Não é nada disso. É insegurança, tá? Não, estamos juntos, vamos aproveitar esse momento maravilhoso, estamos aqui, tal, vou ser super carinhosa, super fofa com ele. E ouvindo o cara, conversando, mostrando interesse, dando risada, usando ali a sua persuasão, sua influência sobre ele. Você entendeu? E muito aqui, sabe, tudo ele e tal. Dá atenção pro cara mesmo. Seja uma querida com ele, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, gata, em que você tá demonstrando ali carinho e tal, você pega e se afasta um pouco. E, de vez em quando, não dá muita bola pra ele. Deixa ele na dele. Não é não dar bola, mas deixa o cara ali na dele e tal. Não fica em cima. Por quê? Porque um dos grandes erros nossos, principalmente no começo das relações, em que tá naquela coisa da conquista, é você ficar muito ansiosa, você se tornar uma pessoa insegura por causa da sua ansiedade, e aí você fica cerceando a pessoa, você fica cercando, você fica mandando mensagens toda hora. Sabe aquela coisa de, ai, eu preciso saber, preciso saber de você. Não, gata, deixa quieto. Enquanto vocês estão juntos, é o melhor dos mundos, o melhor dos encontros, o melhor momento possível. A partir do momento que forem embora, cada um pra sua casa, toca a sua vida. Não fica ali o tempo todo em cima da pessoa. Não sufoque a pessoa. Preste atenção nos seus movimentos, nos seus comportamentos. Carol, tô muito ansiosa, vai correr, vai fazer outra coisa, vai fazer uma atividade física, importantíssimo. Mas não fique mandando milhões de mensagens, não fica ligando, não fica atrás do cara. Certo? Isso vai te ajudar demais, maravilhosa. Então, é aquela coisa de, tô com você, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Nossa, melhor momento possível. Mas a hora que a gente se separa, cada um na sua, eu vou tocar a minha vida. Não é por causa disso que eu não vou mandar mensagem, que a gente não vai conversar. Mas não vou ficar ali o tempo todo. E mesmo ali, durante o encontro, também não fica, sabe, muito pegajosa no cara. Tal, beija, tal, não sei o que, mas dali a pouco você dá um, né, tomar um ar, né, gente? Tomar um ar, entendeu? Pra não ficar muito em cima do cara, porque ao demonstrar isso, você demonstra insegurança. A pessoa, ao perceber que você é insegura, hum, talvez ela não se interesse tanto por você. As pessoas gostam de pessoas que demonstram autoconfiança. Quando você demonstra autoconfiança, você se torna um desejo pra pessoa, um objetivo a ser conquistado. Então, gata, vai na minha e depois você me conta aqui o que que deu, tá certo? Gostou? Já deu like? Já deu like, né? Agora compartilha com aquela amiga, tá certo? Então tá, super beijo pra você, se cuida e amanhã a gente tá aqui de novo. Até mais!